Salve aí galera, a empresa está fácil, vou compartilhar rapidamente com vocês aqui pessoal HB20, soltei essa lateral aqui do lado esquerdo, atrás da lanterna aqui você vai instalar aí um sensor de estacionamento aqui ó, a lâmpada de ré desse carro, aqui ó, na tampa traseira então, o fio vem aqui pra cima aqui né, então a gente pega um atalho nele aqui ó naquele conector branco ali ó, fica próximo ao cinto de segurança fio verde com uma listra laranja aqui ó, é o fio positivo quando você engrenar a luz de ré esse fio passa os 12 volts aí pra lanterna de ré, pra você ligar o positivo do módulo do sensor de estacionamento fio negativo eu peguei aqui ó, fio preto da... que vai pro chicote aqui ó, da lanterna já traseira então aí ó, se você tiver alguma dúvida aí né, fica mais fácil pra você testar aí, beleza? confira aí com um multímetro ou com uma caneta de polaridade pra ter certeza se você não sabe como fazer o teste, tem um vídeo aqui também ensinando aqui a fazer e onde eu coloco o visor, sempre gosto de colocar aqui ó, acima do retrovisor interno fica melhor do que a gente colocar ali, que costuma muito derreter ali no painel, beleza? dúvidas? deixa aí nos comentários, curte o vídeo aí pra fortalecer nosso canal se você não é inscrito no canal, se inscreve pra receber notificação de novo forte abraço a todos, até o próximo vídeo aí galera, valeu!